Você acha que o governo poderia, por exemplo, pressionar? Pressionar, porque tem que negociar com o Congresso e com os judiciários, de certa forma, no sentido de acelerar uma nova compreensão da lei das drogas para tirar pessoas que estão injustamente encarceradas da prisão, em vez de construir novas unidades. Você concorda com isso? Eu concordo completamente com essa política. Mas é preciso também reconhecer as dificuldades da correlação de forças do Congresso Nacional. Tudo que se refere à competência do Poder Executivo, eu acho que a gente não pode dar passo nenhum atrás. Então, assim, a gente avançar numa privação de presídios é dar um passo atrás muito grande no que é a luta para desencarcerar, a luta para que a gente, por exemplo, tenha responsabilização dos crimes graves. A gente hoje tem a maior parte dos presos é furto, drogas, e a gente quase não tem a elucidação de crimes de homicídio, por exemplo. Isso envolve uma série de instituições. Não envolve só polícia, envolve judiciário, envolve também o próprio executivo e o legislativo. Mas eu acho que hoje, infelizmente, não tem uma correlação de forças que a gente consiga alterar a lei de drogas positivamente. Eu acho que qualquer mudança nessa legislação hoje, ela vai, infelizmente, vai desencadear num retrocesso. Então, no meu ponto de vista, a gente conseguir falando sobre isso, seguir apresentando o nosso programa nesse aspecto para o Brasil, seguir cobrando para que não tenha retrocesso no que se refere à competência do executivo, como é nesse ponto da privatização dos presídios, e, ao mesmo tempo, a gente vai apresentar de um... Só presídio, né, Mariélia? O que está em jogo também é a privatização das unidades... Do sócio-educativo. É um absurdo, imagina-se. Não dá. Olha, mas se você pega o Congresso, eu queria falar um pouco do... Eu concordo plenamente, estou sendo bem explícita aqui. Não dá para privatizar presídio, sócio-educativo, não dá. Isso precisa ter controle do Estado. Porque o que você privatiza é o que você diz. Olha, em alguma medida, você pode negociar. E você não pode negociar com nada que envolva a segurança pública. Eu acho que mesmo, inclusive, setores mais liberais que defendam privatização, deveriam olhar com muita atenção o impacto que é a privatização de qualquer aspecto desse conjunto mais amplo do que a gente chama de segurança pública, sistema carcerário. Porque isso pode ter um impacto muito... Armas, por exemplo. A gente viu. Quando a gente libera a arma, a arma chega na mão do serviço. Quando você fortalece o mercado das armas, como fez Bolsonaro... E esse é um avanço, inclusive, para se reconhecer do governo Lula, né? No momento em que apresenta os decretos para revogar uma série de iniciativas do governo Bolsonaro em relação às armas. Mas quando você faz isso, você coloca... Você ameaça a própria sociedade, a própria democracia. Então, é muito importante que a gente se mobilize para enfrentar o que é essa possibilidade de qualquer forma de privatização, de PPPs que entrem em sócio-educativo e em presídios. Ao mesmo tempo, caramba, a gente precisa mudar a correlação de forças do Congresso Nacional. Porque, senão, a gente também amarra muito o Executivo, sabe? A gente tem hoje uma bonita de bala... Mas, exemplo, nesse caso específico da privatização de presídios e suas comunidades sócio-educativas, o governo Lula está financiando, via BNDES, por exemplo, uma privatização em Minas Gerais próxima. É um absurdo, sou completamente contra. Inclusive, pelo que me consta, a gente teve um pronunciamento do próprio Silvio Almeida agora, do ministro, contrário a essa iniciativa. Você acha que a bancada de situação vai conseguir barrar isso? Vamos fazer todo esforço para isso. Mas essa é uma questão para a esquerda também. Porque, infelizmente, a gente ainda tem um setor da esquerda brasileira muito punitivista. Um setor que não entende a questão do Estado penal, dos elementos que envolvem o Estado penal, também como uma pedra grande, assim como o debate econômico. A gente viveu, no último período, um alargamento muito grande do Estado penal. E uma redução dos direitos, dos Estados de direitos, digamos assim. A gente não passou para o Estado de bem-estar social. Mas é o Estado mínimo para direitos, o Estado máximo, quando se trata das questões que envolvem o próprio Estado penal. E a esquerda flerta com isso. E flertar com isso não dá certo. A gente tem uma série de propostas, às vezes, na Câmara, de criação de tipo penal, de ampliação de pena. Você hoje não tem mais a dosimetria garantida no Código Penal, que é a essência do Código Penal. Um crime mais grave, uma pena mais grave. Um crime menos grave, uma pena menos grave. A gente foi fatiando o Código Penal, e muitas vezes com o voto da esquerda. Então, existe um trabalho dentro de casa que a gente tem, que é muito importante também para, de alguma maneira, impedir esse flerte do nosso campo com esse drama, que é o alargamento do Estado penal. Porque, veja, na ponta, o que tem acontecido? A gente tem um cenário onde tem muito homicídio no Brasil, se mata muito no Brasil. A gente tem um cenário onde os policiais morrem muito no Brasil. A gente tem um sistema carcerário terrível, que não garante direitos humanos, que não prende quem tem que prender, 40%, pelo menos, de presos provisórios. Deu errado. Deu tudo errado do jeito que está. A gente tinha que ter coragem de não flertar com o populismo penal, porque ele flerta com o conservadorismo do povo, com o sentimento que não tem correspondência com as estatísticas, com os indicadores, com a ciência. Essa é uma tarefa para a esquerda brasileira também.